Felicitando o povo brasileiro por esse grande exercício democrático, felicitando o presidente Lula pela sua reeleição. Tenho acompanhado o processo pós-Lula desde o início com a presidenta Dilma, depois a destituição de Dilma através de um processo de impeachment e todo o calvário político a que o presidente Lula foi sujeito até agora à sua reeleição. É uma nova oportunidade para o Brasil de voltar a ser o que foi durante o período áudio do presidente Lula. Neste mundo conturbado em que vivemos, precisamos de lideranças como Lula, que pode, talvez, em parceria com outros países emergentes e países desenvolvidos, possam reativar o multilateralismo, o diálogo das grandes potências e amainar esta crise internacional. Obrigado. Obrigado.